A maior variedade Eu danço por rola, banda, reggae e baião Não importa o ritmo, arraso o pé no chão Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá Os quengue é empala, eu quero mais balançar Mas eu danço por rola, banda, reggae e baião Não importa o ritmo, arraso o pé no chão Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá Até se é empala ou pra lá de baguina Me dê a sua mão Precisa me dançar, não quero ver tristeza Vamos alançar, meu bem, a noite é nossa Até o céu raiar Tô doidão, tô de todo o meio de salão Oh, oh, tô doidão, tô de todo meio que sarau Eu danço o forró, lavada, reggae, baião Não importa o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá Os gangue é embala, eu quero é mais pra lançar Mas eu danço o forró, lavada, reggae, baião Não importa o ritmo, arrasto o pé no chão Estou numa boa e vou botar pra quebrar Os gangue é embala, eu quero é mais pra lançar Me dê a sua mão, precisa me dançar Não quero ver tristeza, vamos dançar Vem bem, a noite é nossa, até o sol raiar Oh, oh, tô doidão, tô de todo meio que sarau Oh, oh, tô doidão, tô de todo meio que sarau Vamos dançar Coisa boa, meu irmão